E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o décimo episódio do Detonado 100% completo e definitivo de Dark Souls 1 Prepare to Die Edition. Estou jogando aqui no PC, personagem da vez, é o Evil Gilberto de vocês. É o Pyro barra Dex Build mais querido do Brasil. O nível dele está em 39 com os principais atributos, os principais investimentos em Atuniment, que é o conhecimento e a destreza. Tá bom? Atuniment me dá espaço para eu colocar as piromancias e a destreza aumenta a força das minhas armas. Então logo de começo eu vou dar um level up, colocar mais Endurance. O objetivo é eu colocar uma armadura inteira com equipamento bom, sem precisar do Ravel Ring para ficar com a roladinha rápida. A roladinha mais esperta. Eu vou estourando minhas almas que sobraram do último episódio, primeiro. Quanto que eu preciso para upar o nível? Vamos dar uma olhada aqui. 10.420, eu só tenho 8.000. Não tenho o suficiente. É desse jeito que eu vou para frente mesmo. Vou voltar com o Ravel Ring. Eu não tenho Endurance o suficiente ainda. Para ficar rolando rápido, sem ele. Vamos desse jeito. No último episódio fizemos a exploração lá de Dark Root Basin, da Hydra. Derrotamos a Hydra com a piromancia para pegar o Crown of Dusk, principalmente. E o que mais que a gente fez? Exploramos a parte de baixo de Sam's Fortress. Que, por sinal, é muito difícil. Quase morri lá naqueles demônio cabeça de bigorna. Malditinhas. Tenho HP semi-infinito, principalmente os dois que ficam mais aqui para o lado direito. São muito difíceis. Mas deu certo. Deu para fazer na primeira vez que passamos. E agora eu vou continuar nessa empreitada. Tá certo, pessoal. Digo, bora. Aqui vamos enfrentar muitos cabeças de serpente. Homem-serpentes e os cabeças de serpente que tem ali em cima. Que ficam tacando o Rainho. Que usam uma arma nervosa. Que é a Flamberg. Que eu gosto tanto. Portanto, cuidado. E o principal motivo de morte em Sam's Fortress. Não deixa de ser a queda. Porque tem muitas pontes estreitas demais. E tem esses pêndulos que ficam passando e podem derrubar a gente. Tem que passar no tempo certo. Fora as armadilhas. Tem muitas armadilhas. É uma área totalmente louca. Duas large Titanic Shards. Bom, já tenho o suficiente para deixar a lança no mais 10. Depois eu vou ter que voltar ali no ferreiro de qualquer forma. Eu uso isso. Tome você. Eu tenho que tomar um cuidado extremo com a bola. Bola de pedra rolante. Que vem pela escadinha. Eu espero o tempo certo e vou para frente. Ih, vai ser atropelado, hein? Cuidado, bicho. Tome. Vacilo, cabeça de cobra. Atrás dele. Anel da proteção de aço. Caso você esteja tomando muitos hits e morrendo à toa, esse anel pode te ajudar. É um anel muito bom. Então, aqui uma shotel, espada curva. Boa. Parecida aí com a cimitarra. E a... E a falcão. Ih, já pego pelas costas. Cabeça de serpente. Bom, beleza. Essa é a segunda parte da quest do Cabeça de Cebola. Ele vai estar cabisbaixo aí de novo, porque ele não consegue passar dessa parte por causa da bola que vem rolando. Olha lá, ele é tristão. Onde você vem? Esgotando o diálogo com ele. Fala que tem uma pedra no caminho dele. E na verdade é uma bola. Uma pedra no sapato. E nada melhor do que a nossa ajuda para mantê-lo em seu caminho heróico. Olha a próxima ajuda que a gente dá pra ele. é justamente mudar o sentido que a bola está rolando, pra ele poder passar por essa escada aqui. É isso que a gente vai fazer. Agora sim eu vou subir. Indo pra frente. Cuidado, Ivon Gilberto. Cuidado. É que qualquer erro de timing é morte. Pode significar o fim da vida. desse pyrozinho. E aí, garotão. soltando a armadilha, tentando pegar. Pegou um hit bem na cabeça dele. Foi bom. main serpente, great sword. Ótima espada. Uma das melhores espadas do jogo que vieram agora. Só que ela é mais focada na força, se eu não estou enganado. Eu usei no detonado do pai do Buyuia. Me lembro muito bem. Aqui as pedras ficam caindo. Aqui as pedras ficam caindo até formar um suporte, um chão para a próxima pedra que quebra a parede. Enquanto isso acontece, em paralelo, eu vou matando o primeiro Mimic do jogo. Como diferenciar um baú normal de uma réplica barata do Paraguai? Muito simples. O Mimic, ele tem uma fechadura muito mal feita. Ele fica se mexendo. Parece que ele está respirando. E tem a corrente para frente. Eu me guio sempre pela corrente, que eu acho mais fácil de perceber. Quando avista um, é matar. Na hora. Mortinho da Silva. Lightning Spear. Muito OP. Essa arma para essa parte do jogo. Ela vem com muito dano. De graça. Covertose Gold Serpente Ring. Esse anel aí aumenta o drop rate. Vai servir para quando eu for farmar alguma coisa. Precisar principalmente de itens de pacto. Que são muito interessantes de pegar com esse anel aí. Sem ele demora muito para pegar as coisas. Cuidado com esse elevador. Porque pode te levar à morte também. Tudo pode te levar à morte aqui. Sem Fortress é o trauma de todo mundo. Não abre desse lado. só abre do outro. E esse é o mecanismo que controla para onde que a bola vai. Eu giro no sentido anti-horário uma vez só para abrir o atalho. O atalho não. A passagem. Que me leva até o Big Hat Logan. Que é o segundo mestre de magias do jogo. Está lá embaixo. Só que eu não tenho a Master Key. Nesse caso, sem a Master Key, eu vou precisar pegar a chave de gaiola. A Cage Key, que está ali na frente. Só pelo outro lado eu vou conseguir isso aí. Vai ficar para depois. Certinho. Explorando mais um pouco. Caindo aqui. Tem acesso a um bicho. Large Soul of a Project Knight. Flamberg. Flamígera. Ótima arma. Estou dando muita sorte. Pegar uma Flamígera e a Main Serpent Sword já. Armadura de Sorcerer Negro. E a Sorcerer Rush. Que é a Silêncio. Pelo outro lado da porta, eu abro aqui. Show de bola. É um mini atalho. Que eu nunca uso para... De ser bem sincero. Aqui embaixo tem um... Um inimigo. Tome-lhe. Vamos matar na lança. Muito bem. Muito bem. Outra. Caramba. Que sorte é essa que eu dou? Não é possível. No corpinho Slumbering Dragon Crest Ring. Ele abafa o som dos passos do usuário. Muito bom esse anel, hein? Muito bom. E eu nunca peguei nenhum detonado aqui do canal, para vocês terem uma ideia. Porque eu sempre passei por sem Fortress sem explorar muito. Muito interessante. Aqui é onde abriu a passagem, que eu comentei do Big Hat Logan. Não tem como eu usar agora, infelizmente. A passagem. Eu vou refazer no caminho. Só que agora, sem medo. Sem medo de ser feliz. Está tudo limpo. Sai de mim, capiroto. Boa. Agora eu venho pelo único caminho que está faltando. Cuidado com as armadilhas. E o lugar mais mortal dessa área, com certeza, é aqui. Puxa vida, quantas vezes eu morri aqui, quando eu não sabia como passar. Mas é muito simples. É só na hora que o pêndulo, o primeiro pêndulo, chegar no meio, eu estar correndo para frente. Vou dar uma cabeçada nele. Dessa forma. Sem erro. Assim não vai morrer de forma alguma. Que hit é esse? Que absurdo! Ah, mais um hit que outro. Mais um. Duas large titanite shard. Testar minha lancinha. Hum, que fácil. Está bem forte a lança já. Aqui eu separo a bola de fogo e vou tacar no bicho que tem ali. Cadê o bicho? Ih, rapaz. Cadê o capetinha? Está escondido? Não é possível. Vou ter que atrair ele para poder matar. Ah, está de zoeira que ele vai ficar ali no fundo. Bom, raramente ele faz isso. Bom, se ele fizer isso eu vou ter que passar na raça. Aqui é o seguinte. Passa os dois primeiros pêndulos, andando de boa. E depois passa os outros dois. O segredo é parar no meio. Filho da mãe ficou ali no meio. Alguém morreu aqui. E não é que ele foi pego pela armadilha? Poxa vida. Olha o botãozinho aqui. Ele morreu por esses dardos aí. Coitado. Que sacanagem. E toda a parte perigosa já passou. Chegando nessas escadinhas eu tenho que tomar um cuidado para ir rápido. Para não tomar uma bolada de fogo. E cheguei no porto seguro. É a fogueirinha de sem-forto. Eita maravilha. Sem-secreta e maluca. Estourar a alminha que eu peguei. Deu 3 mil. E a outra? Deu mais uns 8 mil? Sei lá. Level up. Endurance para 22. Deixa eu ver se já foi o suficiente. Para ele ficar rolando rápido. Não. Continuar o Ravel Ring. Já está dando uma semi-agonia. Não tem um escudo mais levinho não. Tem um wooden shield. Talvez se eu colocar ele. Tirar o Ravel Ring. Ele funciona. Funcionou. Beleza. Então é tchau Ravel Ring. Colocar o Ring of Steel Protection. Só que ele deve ter um peso também. Não. Não pesou nada. Então vou ficar desse jeito. Muito bom. Muito bom. Vamos refazendo o caminho. Eu tenho duas Large Titanity Shards. Vindo para a direita, pessoal. Eu tenho um farmzinho de Large Titanity Shard. É nesse grande anão aí. Verreiro de Aço. É bem facinho. Principalmente com piromancias. Eu venho e mato. Eita. Tower Shield e Large Titanity Shard. Que sorte é essa. Eu não estou acreditando na minha sorte. Sério. Nunca peguei tanta coisa assim de uma vez. Trust Ahead. Perfurante. É o cara perfurante. Aquele guerreiro sapeca. Que usa Ricard Rapper. Cavaleiro Ricard. Fácil demais. Está tão fácil que eu estou até assustado. Anel raro de sacrifício. No outro baú. Bença Divina. Essa eu gostei. Da Bença Divina. Chegando aqui eu posso já. Usar o Homeward Bone. Que é mais rápido. Com toda certeza. 11 mil da Vaporonível. Dá. Mais Endurance. Aí eu vou refazendo o caminho. E tenho que me preparar. Para o pulo mais difícil do mundo. Está aqui. Tem que pular a ponte ali. Ponte da Amizade. Então demorou. Consegui de primeira. Milagre. Esse é o caminho para pegar. A Cage Key. E aí queridão. Ele vende. Black Fire Bomb. Green Blossom. Large Titanite Shard. Por 4 mil cada uma. Eu não estou precisando de nenhuma. Não preciso comprar. Green Titanite Shard. Importantíssimo esse NPC. Para comprar essas Titanitas. Great Sword. Great Axe. Baldur Shield. Esse escudo é bom. Tower Shield. Talvez eu use o Baldur Shield depois. Flechas. Armadura de Catarina. De Aço. Do Baldur. Cavaleiro Baldur. E o Thunder Stone Plate Ring. Aumenta a resistência ao Lightning. Ao Raio. E Spell Stone Plate Ring. Que aumenta a defesa mágica. Esse NPC é ótimo. Bom demais. Mas eu não tenho almas. Então eu vou para frente. Como eu não tenho almas. É o que me resta ir para frente mesmo. Ih rapaz. Tomaram a Rabiclaw. Tá aí. O que é isso aqui? Voltar de novo? Bora. Bora voltar. Porque não tem muito o que fazer. Para voltar ia demorar para caramba. Melhor não. Voltei mais um tantinho de exploração por aqui. Mas não é muito mais coisa não. Eu vou fazer rapidinho. É o seguinte. Eu vou cair de propósito. Aqui ó. Boa. Sniper Crossbow. Sniper Bolt. Tá fazendo aí Bic. Ó. O Baldur Knight. Nem reagiu. Poxa. Ele não morreu? Que isso rapaz. Flamestone Plate Ring. Aumenta a resistência ao fogo. Isso é ótimo. Nessa parte é bom. Flamestone Plate Ring. Porque ficam caindo essas bolas de fogo. Correr o tempo todo. Pode te ajudar. Bastante. Caso você fica tomando essas boladas aí. Não tem necessidade de ficar tomando não. Esses hits. É só correr. Corre. 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 Eu vou vindo por aqui. No fundo tem um Capiroto. Mas não tem porque matar ele. Tem que sim. Pegar rapieira. Rapieira, titã de chard Poxa, ganhei uma rapieira assim fácil Só tem uma visão diferente De Saint Fortress Gorgeous view Serve pra entender melhor De fora, como é que funciona Por enquanto, tudo perfeito Com a chave da gaiola Eu abro aqui E o que mais? Bom, já compensei lá pra baixo Vou lá pra baixo Eu vou simplesmente Upar A minha Minha arma Perceberam aí Que esse atalho me leva pro começo Da área Isso mesmo Essa é a hora perfeita Pra se preparar pro resto do jogo Nessa hora eu aconselho pegar uns Uns buffzinhos de arma, viu? O Pine Resine lá Eu acho que eu vou fazer isso aí Pegar uns buffzinhos de arma também Podem me ser bons Chegar aqui no André E reforçar a arma Cadê minha arma? Cadê minha lancinha? Aqui Winged Spear De mais nove Vai pro mais dez Mais forte ainda Nessa parte eu aconselho dar uma voltada Eu vou dar uma voltada ali pra Firelink rapidinho Pelo atalho do elevador De André de Perche E vou comprar uns Umas resinas de pinho de carvão Então já Voltei, voltei Tô no Mercador Morto Vivo Do atalhozinho Que vai pros esgotos Firelink pros esgotos Capra Demon E vou comprar O que não pode faltar Charcoal Pine Resine Eu já tenho cinco Mas eu vou comprar mais Uns três aí Pra me garantir E comprar Homeward Bonnie Mais dois Aí já acaba com As minhas almas Isso é muito útil Essas coisas que eu comprei Não pode faltar Principalmente porque Vamos ter uma luta Bem complicada aí Com Os chefes nervosos O Smog E o Warnstein Pra ser mais exato Ali é bom ter Essas paradinhas Então bora Voltei da fogueira mesmo E vou derrotar O chefe desta área Para finalizar De uma maneira bonita Refazendo o mesmo caminho É, mas faltou libertar O Big Hat Logan Posso deixar isso Pra depois Não precisa fazer isso Agora não Libertar o Big Hat Esse garoto Mais titanita Primeiro Antes de tudo Eu vou vir aqui Pra cima Tem uma foggate Eu não vou pra ela Vou derrotar Esse garanhão aqui Ficou doido O segredo é só ficar Nas costas dele Descendo fogo No popote Titanite Chunk Pedaço de titanita Item bem raro Nessa altura do jogo E aproveitando isso Poderia até já Derrotar O gigantão O outro gigantão Por aqui Tá aqui o gigantão Tem como eu pular Lá onde ele tá Será que eu tento? Vou tentar Vamos ver se eu consigo Não consegui de primeira Vou tentar de Bom, tô tentando aqui Já pela quarta vez Eu sei que dá pra pular ali Porque eu já pulei Na minha vida Mas agora não tá dando certo Não Não sei porquê Consegui Tem que pular na No pilarzinho Tem que pular no pilarzinho Esse é o segredo E um pouquinho pra esquerda Na hora do pulo Bom saber O que ele vai fazer Dando a pisadinha De gigante Que já é clássica Boa luta Eu não me deixar nada Ah, tá de sacanagem Vim aqui pegar Esse maluco pra nada Olha Eu venho direto Pra parte de cima Que legal A parte de cima Do mecanismo É um atalho Muito legal Não tem mais pedra Vindo pra cá Não tem mais perigo Agora que eu vou No big hat logo Show de bola Tem outra forma De Quebrar a parede Que eu vou mostrar agora Eu venho no Garanhão Dou uma acordada Nele Eu tenho que fazer Ele dar um golpe Perfurante Esse golpe aí Nessa parede Vai dar o mesmo efeito Tem que ser mais de perto Deixar a câmera De um jeito mais bom Tá aí De um jeito melhor Tá certo Já tem a cage aqui E saiu melhor Do que eu esperava Big hat logo A carinha dele Ele agradece E fala que vai pra Firelink Ele é um mestre de magias Que vende As magias de sorcerer Mais avançadas Que existem Muito show Alma de um herói E Praise the sun Very good Very good Agora sim eu vou pro chefe Agora vai Tá demorando Pra chegar nesse chefe Vamos ver quantas almas Que eu vou ganhar Com Alma de herói 10 mil É mais Endurance 24 Vamos ver se tem como Colocar o Grass Crest Shield Deu Deu pra colocar Objetivo concluído Então 24 de Endurance Você vai conseguir carregar O Grass Crest Shield Mais a lança alada Mais a armadura Gold Remedy Mais Crown of Dusk Fica Perfeito Sem anel de Ravel Essa aí é a melhor parte Subindo novamente Acho que eu vou ter que derrotar de novo o Gigantão de cima Porque ele fica atacando as bolas de fogo no meio da Boss Fight Deixa eu ver se ele tá aqui Não Não dá respawn Mais do que perfeito Se você quiser Tem um carinha pra invocar Iron Tarkos Ele usa Great Sword Na versão de Dark Souls 1 Que é bem menor do que no Dark Souls 2 e no 3 É uma versão mais modesta Armadura de Aço E o Escudão de Torre Legal Legal demais Bom, deveria ter trocado minhas magias Colocado umas piromancias mais de ataque Mas acho que não vai fazer muita falta não Devia ter colocado ali a Great Calls Fireball E tal Mas vamos desse jeito mesmo É, não suga muito Não suga muito minha magia Eu vou Regaçando as pernas do bicho Porque vai chegar uma hora que ele vai cair Esse é o Iron Golem Caiu E derrotado Golem de ferro Menos não chegou de Dark Souls 1 Com a ajuda de Iron Tarkos Foi bem mais fácil A combustão Foi boa contra ele Vocês viram ali A combustão funcionou Ganhamos o O núcleo do Iron Golem Core, acho que é núcleo E a humanidade Deve ser o coração dele Então vamos examinar O anel de luz Que bom que pelo menos Essa cutscene O Death Fix Não cortou Tá aí Bonito Bonito Diabinho Gargulhinha Nos traz para Anor Londo Esta terra Muito linda Muito bem construída Com um sol Que irradia Amor e paixão Se você quiser voltar É só conversar com ele de novo Ele te traz de volta Lá para a Sem Fortress Não é um caminho Só de ida Tem como voltar Da primeira vez Que eu cheguei aqui Na minha vida Eu achei que não tinha Como voltar não Fiquei meio desesperado Aí depois eu descobri Que tinha como Vou passando direto A Nor Londo Mais lindo do que nunca Olha o horizonte Que lindo Eu vou direto para a fogueira Estou com 43 mil almas Eu ganhei muita alma Do Iron Golem Show de bola Essa fogueira aqui Já está Com o Kindle Está mais forte E aqui tem Fire Keeper Conversando Reinforce Estus Flask Reforçou Eu vou me descansar Beleza pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado De verdade Desse episódio Se gostou Não esquece de apoiar o canal Deixa o joinha O favorito Comentário bonito E se inscreve no canal Se não está inscrito E vou Gilberto Ficando por aqui Embora Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau